Era que mais um dia não soube, sabe quem sabe, se fosse um ser amado Sentindo amado, ouvindo o arado Desde o manhã que faz pintura, sabe o que está fazendo O que está fazendo, o que está fazendo, o que está fazendo O que está fazendo, o que está fazendo, o que está fazendo, E mesmo quando chega, é um último, que está fazendo E eu sei o que é que é que é o Pará Que é o mundo separado Ó o Pará, o Pará Se arrasta a memória e o meu coração E eu sei o que é que é o Pará Que é o mundo separado Ó o Pará, o Pará Ó o Pará O Pará Que é o mundo separado Ó o pie Ó o pie Ó o pie A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL